Bom dia gente, quem de Itaon, 92, 95% aí, amanhã estarei full power E vamos ver se hoje a água tá gelada, tá diferente, lá no sul do país tá frio É, eu não sei se tem a ver, se tá vindo uma onda fria aí, eu não vi aí na previsão, não consegui ver É só ler a previsão de hoje de Pereira, mas vamos ver O parceiro já foi lá no ponto de pesca onde ele pegou bem ontem E ontem a minha pesca foi só esportiva, pesca e solte Vocês vão ver aí no vídeo anterior, eu pescando com a Rafinha E ele conseguiu pegar, nós conseguimos pegar Saiu razoavelmente, não saiu tão bem A água já tava começando a esfriar Deixa eu ver se eu regulei a carretilha aqui Ó, não regulei, ó, eu sempre que vou mexer na carretilha Eu sempre deixo ela bem destravada pra guardar Eu não gosto de guardar carretilha travada Equipamentos são o mesmo Vara Sumax Comand 5.6 pé, que equivale a 1,68m 3 a 16 gramas, 6,15 libras É isso aí, IM8 de grafite Vara muito resistente Tô com o naré já de um quilo e pouquinho, já foi Agora só falta, eu tô com o naré de 3, 3, vamos ver se eu bato um de 3,800 com essa vara Pra ver se essa vara aguenta mesmo Pra ver se essa vara aguenta o tranco aqui O... um dos meus clientes lá de Rio Preto lá Me obrigou a vender minha carretilha secundária A Spark Aí com o dinheiro eu comprei uma BFS raiz De só 135 gramas Quem vive da pesca tem que ter dois equipamentos Porque você não sabe o dia de amanhã Eu já perdi três carretilhas aí no rio Então você tem que ter equipamento de sobra Iscas Linhas Aí gente Aí gente O primeiro pequenininho E aí Já não tô no zero Tá muito vento Vai ser difícil hoje Tá muito vento Tá muito... A água não tá tão limpa Algumas partes tão... Tá ventando forte Pá dedéu Mas vamos à luta Já tá aí um pequenininho aqui Veio um que veio atrás da isca Bem aqui Bom, vamos tentar passar pro outro lado agora O rio deu uma enchida Devido a os... As chuvas Deve ter caído chuva lá pra cima Porque se chover só em Pereira Barreto Gente, o rio não enche Cara, não chega a encher 3, 4 milímetros Se chover só aqui Só deve ter chovido muito pra cima Ó A água passou aqui A água tava vindo até aqui, ó Vamos trazer saco mais ou menos Vamos passar ali pro outro lado Olha como tá bem mais alto Esses cantinhos aqui Que costuma dar uma... Sucuri, jacarezinho Mas pode ficar tranquilo Que sucuri, jacaré Não ataca a gente É... É lógico Só você pisar em cima dela Se o jacaré tiver caninhado aí Com os filhotinhos A fêmea vai proteger o território E é fácil de identificar Que os filhotinhos fazem barulho pra caramba Se não, gente Pode andar tranquilo no rio Nada vai lhe acontecer, não Aqui em Pereira, né Aí se você mora num rio Onde tem um jacaré do papo amarelo Aí já muda a questão, né Ontem eu tava passando por aqui, ó Tinha um monte de filhotinho de tucunaré aqui Ali, ó Ó um peixe aqui, dois, ó Dois peixes gordinhos ali, ó Só não sei que peixe que é Só não sei que peixe que é Não deu pra identificar Só não era tucunaré Era gordo Nem tiraíra, não era Nem boca de véia era Tava diferente Esse aí, chegamos desse lado Aí, gente Entrou mais um Já o segundo do dia aqui Começamos bem essa manhã Pequenininho Mas tô mantendo o legado, hein Nunca saí zerado, hein Olha lá Escapou bem aqui na frente, ó O legado é Nunca saí zerado, hein Nem eu e nem vocês, hein Espero que todos consigam manter esse legado aí Aí, gente Como o rio deu uma enchida Vamos fazer um passeio aqui, ó Olha como a água foi lá pra cima, ó Vamos ver até onde Eita Afundou Vamos ver até onde a água vai Tá dando muito caranguejinho morto aqui, ó Eu não sei por que que eles estão morrendo Provavelmente É um achismo da minha parte Eita Essa lama tá afundando Eita Eita Penga Ah, tá vendo até aqui a água, só Não adianta ir mais pra lá, não Subiu bem A água Eita Afunda demais a lama aqui, bicho É É isso aí Deus abençoou O rio aumentou mais um pouco Se a chuva não vir logo A água vai esvaziar De novo Infelizmente Vamos aí procurar outro ponto aí Já saíram dois pequenininhos Vamos ver se a gente consegue pegar um bitelão hoje Olha o tanto de peixinho aqui na beira, ó Ó Quer ver, ó Olha Olha o tanto Olha Aqui, ó Olha lá Olha o tanto Cheio de vida Olha a traíra Acabou de passar aqui a traíra Tava aqui atrás E eu não vi Passei por ela Foi aqui pro fundo, ó Gente Tava cheio de peixinho aqui, ó Cheio Olha 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 Com uma pontinha laranja Bem na parte de baixo Perto do rabinho Não sei que peixe que é Não é cara da índia O famoso Oscar Olha o tanto de peixe pulando Pequenininha Tem muita comida pro soconaré Corvina As corvinas esse ano Tá saindo muito pequenininha Provavelmente temperatura da água Água que tá muito baixo E por aí vai Olha Cheio de alga aqui, ó Vou arremessar daqui E vamos ver Galera Mais um nesse ventão Olha Tá forte, hein Deixa cantar O tamanho do azulão Meu Deus do céu Deixa vir Olha Olha o tamanho do menino Deixa até agachar aqui, ó Olha a crista dele, ó Olha Eita Penga Deixa ele nadar Deixa ele cantar Deixa ele cantar O vento tá muito forte aqui Olha Olha Não quer se entregar não Vamos pro raso Pera aí Boinha Deixa eu aproveitar que ele virou Jogar pra cá Pronto Aqui ele tá mais seguro Ó Ai, 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 ai Tá difícil de segurar ele aqui Deixa eu tirar a garateia dele primeiro aqui O bicho é muito grande Muito gordo Deixa eu pegar o alicate aqui Nessas condições Eu gosto muito de isca de superfície Com bastante vento Adoro Agora vocês entenderam o porquê Assiste meus outros vídeos Que vocês vão entender De isca de superfície Olha o tamanho do bitelo Gente Ó Gigante, né Tamo junto Meus irmãos Mantendo o tabu Zero Ai, galerinha Mais um aqui Batendo na beirada Do jeito A garateia pegou De um jeito Que ele não tá Brigando muito Vamos ver como que vai tá Deixa eu vir Ó Agora é um amarelo Parece Primeiro um azulão Agora é um amarelo Ó Olha Mas é brabo Meu Deus do céu Ó Amarelinho Bonito Deixa eu ver Se eu consigo tirar a raça Da pegada da terra Acho que eu vou precisar Do alicate Deixa eu pegar o alicate Aqui atrás Olha que bonitinho Tamo junto Não tá aqui No rasinho aqui Bicho Lancei aqui Ó Onde dá canela Eu acho Aí Mais um aqui Pequenininho Aí galerinha O Junior Vai pra vida Junior Eu fui pra debaixo Da minha perna Vai vendo Que engraçado Galera Eu fui pra debaixo Eu fui pra debaixo Eu fui pra debaixo Eu fui pra debaixo